Olá, bom dia pra você. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quarta-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E hoje no Palácio do Planalto vai ter uma comemoração para nós, mulheres. E é pra lá que vamos ao vivo falar com a repórter Gabriela Noronha. Oi, Gabriela, bom dia pra você. Oi, Renata, bom dia, um feliz Dia da Mulher aí pra você e um bom dia a todos. Hoje aqui no Palácio do Planalto o presidente Michel Temer vai participar de um evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Durante a cerimônia, o governo federal deve anunciar diretrizes para o parto normal e ampliar o acesso a métodos contraceptivos. As medidas fazem parte da Política Nacional de Saúde Sexual e Reprodutiva da Mulher. Além disso, o presidente Michel Temer deve se reunir com o ministro de Minas e Energia, Fernando Bezerra Coelho Filho, e com o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab. Renata. Gabriela, e ontem aí no Palácio do Planalto teve posse de ministros, não é isso? Isso mesmo, Renata. Ontem o presidente Michel Temer deu posse ao novo ministro da Justiça e Segurança Pública, Osmar Serralho, que assumiu no lugar de... Desculpa. Que assumiu no lugar de Alexandre de Moraes e também deu posse ao novo ministro das Relações Exteriores, Aluísio Nunes, que assumiu no lugar de José Serra. Vamos ver na reportagem. Deputado federal no quinto mandato consecutivo pelo PMDB, Osmar Serralho é formado em Direito e tem mestrado também na área. Na Câmara dos Deputados, presidiu no ano passado a Comissão de Constituição e Justiça. Para o presidente da República, Michel Temer, Serralho vai saber enfrentar os desafios da pasta. Ele tem uma trajetória que o habilita plenamente para a função. Vai enfrentar desafios? Não tem a menor dúvida. Especialmente agora, Osmar, que a União Federal resolveu assumir o tema que eu não chamaria exatamente de segurança pública, mas eu chamaria, isto nasceu ao tempo do Alexandre, de um problema de segurança pública que ultrapassa as fronteiras terrestres e as fronteiras jurídicas, portanto competenciais, dos Estados-membros da Federação. E quando há este ultrapasse das fronteiras jurídicas do Estado, o que pode ocorrer é um problema de desafio à lei e à ordem, ou quase de segurança nacional. E quando há desafio à lei e à ordem, evidentemente que a União Federal tem que ingressar nessa matéria. E por isso que nós entramos nela. O que vai significar que você terá, como teve o Alexandre, um trabalho pesadíssimo. O presidente Michel Temer também destacou o trabalho de Aloysio Nunes à frente do Ministério das Relações Exteriores. Nada melhor do que uma figura como Aloysio para encarar o mundo das suas relações internacionais. E o Aloysio vai, precisamente, fazer este papel no Ministério das Relações Exteriores, fazendo aquilo que o Serra começou, que é a universalização das nossas relações internacionais. Não vamos segmentá-las em nome de interesses desta ou daquela qualidade, mas vamos universalizar as nossas relações. O povo brasileiro cada vez mais se interessa pela política externa, a conexão entre política externa e política interna. E nós temos, sobretudo, a principal missão agora é fazer da política externa brasileira um fator a mais para impulsionar o desenvolvimento brasileiro, para tirar o Brasil da crise. Aloysio Nunes Ferreira tem 71 anos e é senador desde 2011. Na eleição presidencial de 2014, concorreu como vice-presidente da República na chapa de Aécio Neves. Além de ter exercido mandatos de deputado estadual e federal por São Paulo, foi também vice-governador do Estado de 1991 a 1994. No governo, Fernando Henrique Cardoso, Aloysio Nunes foi ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República e comandou o Ministério da Justiça. 45 bilhões de reais em investimentos de infraestrutura. Essa é a previsão do governo para 55 novos projetos do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI. Com obras de saneamento, transporte e energia, a expectativa é que sejam gerados 200 mil novos empregos em todo o país. Nesta etapa, são 55 projetos entre rodovias, ferrovias, terminais portuários e linhas de transmissão de energia que serão leiloadas ou renovadas às concessões. Durante a abertura da segunda reunião do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos, o presidente Michel Temer reafirmou a importância da iniciativa privada para o desenvolvimento do país. Serão 45 bilhões de novos investimentos nos setores de energia, transportes e saneamento e que promoverão a criação de cerca de 200 mil novos empregos diretos e indiretos. A participação da iniciativa privada, dos investimentos privados, será decisiva, até em função das dificuldades de orçamento que nós temos. Neste pacote, estão 35 linhas de transmissão de energia, 14 companhias estaduais de saneamento, 4 terminais portuários e uma rodovia, a BR-101, em Santa Catarina. Há ainda estudos para novas licitações de mais 3 rodovias, dois trechos da BR-101 entre São Paulo e Rio de Janeiro e a BR-040 entre Minas Gerais e Rio de Janeiro. Mas a concessão desses trechos só vai ocorrer depois do encerramento dos atuais contratos em 2021. No setor ferroviário, o governo vai autorizar que cinco ferrovias já concedidas entrem no processo de renovação antecipada de contrato em troca de investimentos. O potencial que esses leilões têm para colaborar fortemente para a retomada do crescimento, ele é enorme, não só pelos investimentos que eles trazem especificamente neles mesmos, nas rodovias, nos portos, nas ferrovias, no saneamento, mas pelo impacto que eles têm em outros setores também. Então, a nossa expectativa é muito positiva, nós todos estamos trabalhando, acho que de uma forma muito integrada e buscando manter esses cronogramas estritamente em dia. Até o final deste ano, estão previstos mais de 20 leilões pelo PPI. Entre eles, estão as concessões dos aeroportos de Fortaleza, Salvador, Porto Alegre e Florianópolis, que estão marcados para o próximo dia 16 de março. Em setembro do ano passado, 35 projetos de concessão já haviam sido apresentados pelo programa de parceria de investimentos. Bom, nós ficamos por aqui, voltamos às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Énso do PPI. São Paulo São Paulo São Paulo Énso que